E aí Jóquia, não deu nem 10 minutos, tua irmã acabou de tirar um peixe, será que vai sair no teu? É claro! É claro? Uau! Eu acho que seja um peixe que eu pesquei de 30 quilos, eu acho. Você quer pescar o Jóquia de volta? Você gostou dele? Quero. É? Vamos chamar a galera para se inscrever no teu canal? Uhum. Então galera, se inscreve no meu canal e deixa seu like. Opa! Eu estou desconfiada que esse café da manhã aí estava bom, hein? Se você vier rápido, a gente puxa a luna rapidão. Vamos lá! Isso! Mais uma vez, vai! Se não vier a luna, eu já puxo. Grande também, mais um monstro. Ele é verde? É agora, é agora. Tu quer ajuda, Tavi? Oi! Oi, Jóquia! Tá aí! Tá na mão! Tchau! 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 Tchau!